Na engenharia hoje, quando você constrói um prédio, quando você vai construir e projetar um avião, você está usando principalmente o que? A física clássica. Então você consegue hoje, por simulações computacionais, prever tudo. Até o momento de ruptura de uma ponte, quanto que ele vai aguentar, você consegue prever todos esses aspectos. Uma das coisas que me atraiu inclusive para a área de química computacional é porque na química isso ainda não é possível. Então embora nós tenhamos um capital de conhecimento enorme, que nós sabemos que tudo que está aqui, as propriedades, estão relacionadas aos elétrons. E elétrons tratados corretamente, tem que se utilizar toda a abordagem da física quântica. E nós fazemos isso por simulações computacionais. E esses cálculos são muito demorados. Nós temos cálculos aqui que demoram quatro meses, cinco meses de cálculo, usando computadores com 300 cores. Isso é uma das coisas que me atrai justamente na química computacional. Cada vez mais somos capazes de simular e prever essas propriedades. Hoje, a forma de você avaliar, de você verificar as propriedades de um material, elas são cada vez mais indiretas. Então você precisa da química computacional para simular e para você ter uma interpretação correta do dado experimental que você está tendo. Pois bem, essa é uma das aplicações da simulação computacional. Então muitas vezes, através de algumas propriedades, você pode inferir que se você aumentar uma certa concentração, você provavelmente vai aumentar a resistência do material, você vai diminuir a corrosão. E aí você tem que fazer o experimento. Por quê? Porque muitas vezes tem algumas variáveis que você não levou em conta na sua simulação e que elas aparecem no experimento. Uma vez que você detecta que aquilo ali não saiu muito como previsto na simulação computacional, você retorna, inclui mais aquela variável e faz uma nova simulação. E com isso, então, você vai caminhando, buscando as propriedades que você deseja. Então algumas vezes nós estamos interessados em materiais, a resistência física. Outra hora é uma resistência química, uma resistência à corrosão. Basta dizer que tem alguns estudos dos Estados Unidos que mostram que a questão da corrosão é coisa assim de 5% a 10% do PIB americano. Todos esses aspectos são levados em conta em uma simulação computacional. Então daí a dificuldade. Imaginar como é que eu posso sair de um sólido como esse e, através de alguns poucos átomos, centenas de átomos, no modelo químico, sermos capazes de fazer essa simulação computacional. E eu tive uma grata satisfação de perceber que, embora lá na engenharia estejam preocupados com a parte da solução rápida, tecnológica, dos problemas que estão relacionados à indústria mineral, há muitos problemas científicos que ainda não foram bem compreendidos. E aí é onde que entra essa parceria, esse trabalho, onde que eu, então, estou preocupado em compreender detalhes a nível atômico, seja num processo no meio ambiente, seja num processo onde eles estão tentando melhorar a eficiência de algum processo químico dentro da indústria, seja para evitar uma contaminação. Todos esses processos, há sempre uma solução tecnológica, mas muitas vezes há questões científicas que ainda não estão bem compreendidas. E é interessante que é justamente neste esforço que a ciência básica traz informações que podem realmente dar uma mudança de patamar, o que nós chamamos de uma quebra de paradigma ou uma inovação disruptiva. É quando você descobre processos, algumas propriedades materiais, que podem ser utilizados substituindo ou aperfeiçoando a forma de trabalhar.